ferrão que vão a barulheira com o caminhão de lixo para os de lixo que vai ser de plástico. Mas os de plástico no começo já começaram a quebrar, quebrou tudo os de plástico. Por isso que eles deram tempo para eles modernizar, porque agora tem que ser de plástico, mas tem que, eles fizeram uma estrutura de ferro na hora de bater para não quebrar o que é de plástico. E agora, como é que vai ficar? Vai decidir, vai ter que trocar, a câmara vai entrar para o meio, veja a reportagem. Em Maringá, os contêineres de lixo não podem ser mais de metal. Com relação a esse tipo de contêiner, tem muitas reclamações, principalmente a respeito do mau estado. Com o tempo, vai enferrujando por conta do chorume. Além disso, os moradores também reclamam do barulho durante a coleta. Esse daqui é de plástico. Vocês viram que é menos barulhento, né? Por conta disso, em 2018 foi aprovada uma lei que exige a troca de contêineres de metal por esse tipo de material. Cinco anos atrás, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei obrigando todos os edifícios e a prefeitura a trocarem os contêineres de lixo por contêineres de polipropileno, polietileno, materiais plásticos. Isso em maio teria que ser trocados todos os contêineres da cidade. Muitos foram fazendo já essa adequação há mais de um ano, dois anos, porque já conheciam a lei, mas muitos não conseguiram fazer essa mudança até hoje. Segundo o vice-presidente da Associação dos Síndicos, a mudança pesa no caixa dos condomínios. É que um contêiner desse pode custar de 3.500 a 5.000 reais. Tivemos dificuldades aqui pela Cimar Associação de Síndicos, porque acho que são três empresas que fabricam os contêineres dentro da previsão das especificações e eles não estavam preparados para esse volume de contêineres que seriam comprados porque nós somos hoje quase 1.400 condomínios verticais. Então isso com certeza impacta na vida dos condôminos, que são quase 40% da população maringaense, que moram em condomínios hoje. Por conta disso, deve abrir uma brecha na lei. Os vereadores estão discutindo sobre algumas alterações. O uso do metálico pode ser permitido com as seguintes condições. Capacidade de 660 litros ou de 1.100 a 1.300 litros, seguindo a forma e dimensões compatíveis com os veículos do sistema municipal de coleta de lixo. Excepcionalmente, os contêineres permanentes poderão possuir corpo de metal, desde que as tampas sejam confeccionadas em polietileno ou polipropileno ou material similar, e que ainda tenham um revestimento emborrachado, como medida para reduzir o ruído. Os contêineres com corpo de metal já instalados em uso até a data da entrada da lei vão poder ser utilizados até o fim da vida útil, desde que tenham autorização da administração municipal. Isto é, o pessoal vai ter um prazo maior para fazer essa troca. Prazo que pode durar anos, dependendo do estado do contêiner. Com isso, nós reunimos toda a comunidade interessada, até porque eles tinham vários problemas. Problemas de entrega, problemas do preço com que esses contêineres acabaram tendo, porque são poucos fabricantes. E essas dificuldades todas. Então, nós fizemos uma grande audiência, conversamos muito e decidimos, primeiro, em colocar um selo nos contêineres existentes para que eles possam ser acompanhados até terminar sua vida útil. Para os síndicos, essa mudança ainda afeta o financeiro. Eles também reclamam sobre a qualidade da coleta e a qualidade do material que é exigido. O vice-presidente diz que não é duradouro e que facilmente pega fogo, como já aconteceu outras vezes. Faltou um projeto piloto e um pouco de diálogo na hora de elaborar a primeira lei, porque os caminhões de lixo que fazem o recolhimento não estavam adaptados para recolher esse tipo de contêiner. Então, nós tivemos prejuízos com quebra de rodas, entortou a parte que faz o ajuste no caminhão, alguns caminhões foram incendiados por transeuntes que passavam pela rua, jogavam uma bituca de cigarro embaixo de fio de alta tensão, o que gerou risco para a população. Enfim, eu acho que na próxima vez a sociedade civil está à disposição, principalmente os síndicos, que são responsáveis por tantas famílias. Nós estamos à disposição para discutir melhor as leis antes de elas serem impostas à sociedade, sem o mínimo de diálogo possível e de projetos pilotos, testes, que a gente está aqui para isso. Na última sessão na Câmara, as alterações no projeto de 2018 já foram aprovadas pelos vereadores por unanimidade. Se for aprovada na próxima votação, a lei entra em vigor 30 dias após a publicação. Isso foi discutido, passou por todas as comissões, vários vereadores se dispuseram, inclusive, a ser parceiros no projeto de lei, foi votado em primeira votação, será votado amanhã em segunda votação e aí aguarda a sanção do prefeito, mas a própria secretaria, que vai ter que adaptar alguns caminhões talvez, já está ciente, já está tomando providência. Falta essa clareza, falta nós, enquanto sociedade civil da Associação de Síndicos, juntamente com a Câmara de Vereadores, os vereadores que se dispuseram a enfrentar essa situação, esse problema e nos orientar. E o Poder Executivo falta mais conhecimento para que a gente execute a lei da melhor maneira possível. Aí, o pessoal dos condomínios, eles querem fazer certinho, mas essa daí foi uma pancada na... um chute na cadela deles que doeu, né? Por quê? Porque o projeto foi aprovado há cinco anos atrás, era de plástico. Aí eles compraram de plástico, primeira vez que passou o caminhão, blum, quebrou tudo. Aí eles foram atrás de ver como é que eles iam proteger o contêiner para não querer levar a hora que o caminhão batia lá, tá vendo? É plástico, mas tiveram que fazer uma armadura tudo em volta ali, ó, de ferro para não quebrar o contêiner, para não dar o prejuízo. Aí tem o risco também que passa alguém, joga a bituca, já pega fogo, já queima tudo. Então são vários B.O. que surgiu, entendeu? Então agora foi aprovado em primeira discussão, já está certo, vai aprovar em segunda discussão, vai para o prefeito para sancionar. Os de ferro vão continuar até a vida útil deles, entendeu? Até aguentar, porque eles vão sordando a rodinha ali até pudrecer tudo. Então vai ficar esses contêineres de ferro por muito tempo. Claro que vai ter que colocar espuma, vai ter que trocar a tampa, mas isso aí eles vão se adequar também. E alguns contêineres que vão ter liberação, eles vão ter que fazer adequação também no caminhão. Então, para resolver em parte a situação. Você viu que quando conversa com todas as partes chegam num acordo, entendeu? Eu acho que o pessoal da Prefeitura, o pessoal da Câmara, quando vai fazer um projeto, vocês têm que conversar com o povo, principalmente que vai ser mais atingido sobre o projeto que vocês estão fazendo. Depois de cinco anos, conseguiram conversar e agora vão acertar o projeto que era para estar valendo já, como eu falei, há cinco anos atrás. Então, essa, do que falou o vereador Cidenei Teles, é o que ficou acordado e é o que está no novo projeto, tá bom? E para o pessoal dos condomínios que não participaram da reunião lá para a discussão, qualquer coisa, vocês ligam lá para a Câmara ou falem com alguns sindicatos de vocês para vocês saberem certinho como é que vai ficar a situação dos contêineres. Mas na reportagem, já deu para vocês saberem também. É só eles compartilharem lá que todo mundo já vai ter o maconhecimento também.